Chegamos em Mendonça, gente, olha a cordilheira aí atrás, que lindo, saindo do aeroporto, já dá na cara. Tô muito feliz em voltar para o YouTube com um vídeo de viagem, temos muitos vídeos indo por aí de novo, graças a Deus. Vai ter um mix agora, vai ser muito focado em mamas, mas assim, a vida da mulher por trás disso. Então, muito feliz em começar com essa viagem que a gente faz anual, eu e o Marcel como casal, eu como mãe, pensar em você mesma. E viemos para Mendonça, que era um check que a gente queria dar na nossa lista há muito tempo, cimentar vinhos, conhecer vinícolas. Gente, você vê que tem uma vinícolas chamada Mari Flor aqui em Mendonça? Olha que coincidência maravilhosa! A gente vai passar por lá, não conseguimos reserva, mas a gente passa lá só para tirar uma foto chique para contar para vocês aqui, né? Bom, fizemos um roteiro com vários amigos que já vieram, várias dicas que a gente foi anotando com o passar dos tempos e atualizando agora também, né? Após a pandemia, você vai estar com essa viagem, ó, é uma analista faz tempo. Espero que vocês gostem, vamos dar uma olhada em tudo que a gente vai passar por aqui em Mendonça, na Argentina. Estou aqui em Mendonça. Gente, fiz uma viagem de uma semana com o Marcel. É deliciosa aqui, para relaxar, para beber vinho, para experimentar, para conhecer mais de vinho também, porque eu sempre fui aquela pessoa de um cheiro amadeirado. Gente, de onde vem o amadeirado? Caramelo, ameixa, né? E essa viagem foi muito boa para mergulhar nesse mundo. Quem for amante de vinho, conta aqui para mim se já veio para cá também ou não, que gostou ou não gostou, tá? Quem não for também, fique esperado que eu vou mostrar tanto paisagem maravilhosa, comidas lindas. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo bem gostoso para ver a nossa viagem em Mendonça. A gente visitou, sei lá quantas vinícolas, diversas vinícolas diferentes, né? E o legal disso é que você consegue começar a diferenciar o que é uma vinícola com vinho, produção incrível, o que é uma vinícola mega comercial, mas também boa, mas assim, é muito mais para vinhos de entrada, de mesa, que eles falam, né? E o que são as vinícolas, que são um pacote completo. Então tem refeição, tem almoços ou jantares, tem a harmonização dos vinhos com as comidas. Isso foi muito, muito, muito legal. Vou começar já com as quatro, assim, que você não pode deixar de ir, e depois vou falar de todas, uma por uma, que a gente visitou, para contar um pouco da nossa experiência aqui. E umas bem mico, que a gente também tá. Bom, para mim, as quatro que você não pode deixar de ir. Ele Inimigo, que é um vinho, o Alejandro, a gente até conheceu ele, foto do Alejandro com a gente aqui. Ele foi enólogo, chefe da Catena Zapata, ele ainda é enólogo da Catena Zapata, na verdade, e ele saiu para montar dele junto com a Adriana Zapata, que é uma das filhas de Nicolás Zapata, e eles estão juntos nesse Ele Inimigo. O almoço foi incrível, a experiência foi incrível. É muito mais, assim, muito mais cheio, mais turístico, porque ele é bem conhecido, mas é muito pessoal. Tanto que a gente descobriu agora, hoje, que lá é a casa dele, ele mora ali atrás, onde você vai almoçar e tal, ele mora ali atrás, no meio dos vinícolas, ele é maravilhoso. Enfim, ele é Inimigo. Ó, a gente tá no primeiro jardim, né, tem a plataforma, tem uma casa lá dentro, tem as mesinhas aqui, ó. Tem ali dentro, tem milhões de mesas aqui, é impressionante para visitar. Aqui é a cozinha, tem uma mesquinha aqui, de moderno e antigo. Voltado. Gente, a experiência é outra, quando o pessoal tá aqui, né, o Alejandro tá indo de pessoa pra pessoa, conversando mesmo, mas eu vim das histórias, tirou foto com a gente, tá tirando foto com os outros. Quando você vê aqui, ó, tá vendo assim, Cabernet, Cabernet, Cabernet Malbec, Cabernet Fira, que significa o quê? São uvas, então isso aqui, são, pô, mas é a mesma uva, tá escrito duas vezes por quê, né? Mas são, são terrois diferentes, então são alturas diferentes, então são dois, mesma uva, mas de lugar, exatamente. Vinhendo a pirâmide. Exatamente, então são a mesma uva, só que é um lugar diferente. Esses aqui, ó, já é single vineyard. Esses DV que a Tena são os DVs mais tops. Então é uma vinícola só, então uma uva. Não sei necessariamente se é uma uva, mas é uma vinícola. Todas no mesmo lugar. Olha, podem falar o que for, ai, é comercial e tal. Gente, desculpa, meu dente fica azul, não tem jeito. Não tomei tanto vinho hoje, mas identifica. Realmente a experiência aqui no Erlingo é incrível. Segundo, o Catena Zapata, porque é um vinho muito conhecido no Brasil, acho que a gente tem, e é muito no Brasil, tá? Porque aqui eles falam de muitos outros vinhos, não só do Catena, então acho que é uma coisa que nós brasileiros pegamos de paixão. Mas foi um almoço sensacional, a gente fez uma almoção de, sei lá, oito, nove, dez, onze vinhos. E a experiência de estar lá, sem dúvida nenhuma, vale muito. Apenas os vinhos são muito bons também. O Nicola Catena era um italiano que veio em 1898 da Itália pra Argentina. E ele trouxe a ideia da Malbec, dizem as histórias, né? Que ele foi um dos primeiros que trouxe o Malbec pra plantar só Malbec, que lá em Bordeaux era uma das uvas misturadas pra fazer os vinhos. E em 1902 ele plantou primeiras só de Malbec mesmo, e o Domingo, o filho dele continuou tocando, depois o Nicolás Catena Zapata, filho do Domingo, continua, enfim. De geração pra geração, sempre trazendo muita inovação. Uma coisa muito legal do almoço, que foi o almoço que teve mais harmonização, eu achei. O Elenimigo também tem, mas aqui foi assim, cada prato era harmonizado exatamente com aquela bebida que a gente estava tomando. Então teve desde pró-seco, vinho branco, vários vinhos tintos, né? Com blends diferentes, e também vinhos de sobremesa. Então foi uma degustação inesquecível. Terceiro, Lagarde. Lagarde foi um almoço tão gostoso que a gente fez, sabe? Fora, no meio da vinícola, bem tranquilo, bem calmo. Os vinhos são gostosos, lógico, mas não foi nem o foco. Foi muito mais o almoço, a comida e o espaço em si. Lagarde foi fundada em 1897. Gente, como vocês podem ver, essas vinícolas que a gente visitou, tem umas que são assim, muito antigas. É muito legal, porque tem muita história mesmo, tá? A Lagarde é o seguinte, eles testam novas cepas, né? Então ele explicou lá pra gente que eles plantaram o vinho onyê, o moscato bianco, misturados com o malbec. Eles testam pró-seco diferentes, então eles trazem um pouco mais de modernidade, o que é bem legal e deu pra ver bastante nos vinhos que a gente experimentou lá, tá? Ela é tocada pela terceira geração, então Sofia e Lucila Pescarmona, que são da família. Então continua dentro da família, terceira geração, e é muito focado em experiência. E dá pra ver porque assim, foi um dos almoços mais gostosos que a gente teve lá fora. E aí eles trazem muito também de todos os detalhes locais. Então tinha um monte de produtos feitos de azeite à venda, sabe? Creme hidratante. Tinha os próprios vinhos deles, tinha muita coisa local, madeira local, coisas de decoração. Foi muito gostoso almoçar lá. Quarto, Zuccardi. Zuccardi foi uma experiência surreal. Vale muito a pena. É uma coisa meio futurística, assim. Então é um cara que tá realmente apostando em pedras, em cimento, ele tá apostando em outro tipo de fazer, outra maneira de fazer vinho. É uma família há muito tempo também, e o filho que tava lá também, que não foi tão simpático quanto a Alejandra, pra ser bem sincera, tá? Não foi nada simpático, na verdade. Ele só falou com os argentinos que estavam lá, não falou com nenhum brasileiro que tava lá. Sendo que 80% do turismo aqui é brasileiro. Então ele tinha que ficar mais esperto mesmo. A Bodega Zuccardi é algo assim de outro mundo, pra falar a verdade. Foi uma das experiências mais surreais que a gente teve na viagem. Começando pela modernidade. Então o que acontece? Na construção, eles pegaram várias pedras naturais da região e o concreto, pra harmonizar com os Andes no fundo, com um lugar bem seco e árido, que tem bastante pedra. Essa parte, Vale do Uco, né? Ela é muito nova. Então ela foi mais desenvolvida nos anos 90, 2000, que começaram a surgir mais estudos de vinho ali. Então é muito bacana, porque você vê toda a inovação ao redor das vinícolas que estão ali ao redor, né? Das bodegas que estão ao redor. É uma vinícola familiar. Em 1963, o Alberto Zuccardi começou ali. E todos os filhos, tá todo mundo envolvido na vinícola. Ela já ganhou várias vezes o prêmio de melhor vinícola. Acho que três ou quatro anos seguidos, se eu não me engano. Por quê? Porque ela tem muita experiência. A gente almoçou no restaurante Pedra Infinita, que é um restaurante de degustação. Quatro pratos. Eles vêm com os vinhos também. Eles explicam, né? Cada um dos vinhos, que é sensacional. Foi, assim, incrível. Foi uma degustação muito bacana também. Mas eles têm várias experiências ao redor. Então tem passeio de balão. Você pode andar de bicicleta. Tem aula de culinária. E a visita na vinícola, que é incrível. Por quê? Eles têm um grande diferencial. Que eles armazenam os vinhos em tanques de concreto. Várias outras vinícolas fazem isso. Mas tem vários vinhos deles que eles só armazenam em tanques de concreto. E não passa pelo barril. Então tem realmente uma degustação diferente. Gente, vale a visita. É bem difícil. Então se você for pra lá, reserva bastante antes, tá? A gente foi a primeira que a gente reservou quando decidiu. Porque já tinham avisado isso pra gente. E é super, super experiencial. Como é que fala? Não sei como é que fala, mas é uma experiência única, incrível e memorável. Eu falei que eu ia dar a dica de quatro, assim, indispensáveis de vinho. Mas eu esqueci de um, então são cinco, tá? O Cobos. Uma vinícola que surpreendeu a gente pela qualidade dos vinhos. E o atendimento, a experiência foi incrível. Ela explica passo a passo, traz o tipo de terreno. Então você aprende o que a gente achou muito legal do Cobos. Você que aprendeu muito lá. Primeira parada nossa é aqui no Cobos. Que é uma vinícola de um enólogo americano, chamado Paul Knob, que veio pra Argentina há muito tempo atrás. Foi até pra Buenos Aires, Mendonça, etc. E estudar os vinhos mesmo. E aí com o tempo ele queria abrir a vinícola dele. Ele abriu o Cobos, que é super moderno. Tá vendo esse prédio moderno? A gente vai lá pra fazer a degustação. Olha a lua, que lindo, gente. E o foco dele é no Malbec. Então eu vou contar um pouco mais pra vocês com calma. Depois da degustação, eu fiz só uma aberturinha aqui. Eu vou contar um pouco mais pra vocês com calma. Já vou falar de todas as vinícolas que a gente foi, mas eu queria falar um pouco da cidade também. A cidade de Mendonça foi muito gostoso de vender, mas foi um choque pra gente. Parece que tá muito antiga algumas coisas. Impressionante. Dá muita dó até essa coisa da inflação, o dinheiro, você conta. Isso foi uma experiência que apertou o coração de todas as vezes que a gente vem pra Argentina. É um país muito lindo, com muito potencial e, enfim, tá passando por essas dificuldades. Mas falando da cidade. Lá na cidade, que a gente ficou uns dois dias horrorosos no Rádio, horrorosos, a gente visitou alguns lugares. Então tem alguns cafezinhos, tem alguns restaurantes. O mais famoso é o açafrão, que a gente não conseguiu ir, não conseguiu reserva. Mas que muita gente fala que tem que ir. Então se você estiver planejando com calma, reserva o açafrão, que é incrível. A gente foi lá visitar, só conheceu, mas não pôde comer. E vários cafés. Então o Brode, por exemplo, é um café que tem em todos os cantos. Gente, é muito louco. Você tá andando numa rua meio deserta, assim, que tá tudo fechado. De repente tem um lugar super charmoso, chama Brode. Tem café, tudo meio aberto, tá vendo? Um brunch. E um charme. Uma praça meio abertinha aqui, ó. Ainda coisa no seu cantinho. Uma delícia, super artesanal. Aí você vai ter tanto pães, croissant, que é a medalhina deles, né, etc. Pra café da manhã é como café preto mesmo. Coffee to go, quer pegar um café to go. O Brode tem em vários cantos pra aqui. Se você ver, pode parar e tomar. Segunda dica é o shopping, que ninguém fala daqui. O shopping Palmares. O shopping Palmares foi sensacional. Todas as lojas aqui da Argentina que eu adoro. Paula Candever, Aires, Cozucu, Isucu, Prune. Então todas as lojas argentinas que eu adoro tem no shopping. E muitas lojas infantis. Mamães de plantão. Comprei um monte de presente pras meninas que eu não me aguentei, né? Sim, morrendo de saudades, morrendo de saudades. Sabíamos que isso ia acontecer. Mas vale a pena que essa viagem vale muito a pena. Então o shopping Palmares, anota aí. É um que se você quiser fazer comprinhas, meiaças, visitas a vinícolas. Você pode ir que vale a pena, tá? Dica para as mamães de plantão. Quem vier para mim, não sabe. E quer levar alguma coisa para os filhotes. Aqui no shopping, aqui atrás, ó. Tem uma loja que chama Casa Up. São só aqueles brinquedos de madeira. Coisa mais charmosa do mundo. Coisas de cozinha, de carrinho, de boneca. Enfim, presentes incríveis. Preço muito bom. Até porque eu estava vendo algumas coisas de madeira para as meninas em São Paulo. Falei, ufa, ainda bem que eu não comprei. Porque aqui está bem melhor. Então, para quem quiser levar alguns presentes para o Tiquetas... Mas o shopping é maravilhoso, como vocês podem ver, né? Eu falei para vocês sobre as refeições, né? Agora que eu reparei que as coisas que eu falei foram refeições. Mas é que foi uma coincidência boa, na verdade, o nosso guia Luiz. Vou deixar o telefone do Luiz aqui embaixo, que foi maravilhoso. Nosso motorista, guia, não vinha dirigindo. Gente, vinha tanta gente alugando carro aqui. Me preocupou muito. A maior parte, 90%, com van e motorista. Mas esses 10% olhavam e falavam, gente, você acabou de fazer uma degustação de vinho, você vai sair dirigindo. Não, né? Então, vamos deixar o telefone do Luiz aqui, que foi maravilhoso. Eu convendo a fala que você viu aqui na Mari. Se você for fechar, que ele foi muito, muito incrível mesmo. Enfim. Então, os quatro maiores, a gente acabou fazendo a refeição. Que é legal também, porque você consegue fazer o tour antes ou depois que você almoçar. A gente almoçou porque de dia é muito mais gostoso. Você tem as vistas, tem tudo mais. Mas a gente tem um casal de amigos que a gente encontrou aqui também, que fez o jantar em um deles. Então, foi em duas vinícolas de manhã, voltou para o hotel, descansou, curtiu. E aí foi jantar no El Inimigo. Também é uma opção muito legal, porque você dá uma descansada. No meio do dia. É muito gostoso descansar nesses hotéis aqui, né? Outra coisa importante é que aqui é semi-deserto, até que eles falam, né? Não é oficial, mas é semi-deserto. Então, é muito seco, gente. Muito seco. Eu bebo muita água. E é legal. Tanto os restaurantes quanto os hotéis, eles têm umas garrafas de vidro. Para você ficar repondo a água. Então, você não fica gastando a garrafa. Tipo, nossa, não vi nenhuma garrafa. Vi uma vez garrafa de plástico só na academia. Porque o resto é tudo a garrafa de vidro. Aqui no próprio hotel, o outro que a gente ficou também, tem os galões no corredor para você ir lá, colocar mais. Quando você sai e volta, eles já encheram mais sua garrafa. Então, muito importante essa parte da hidratação. E aí, para quem é alérgico, é secado, alérgico como eu, trazer muito creme para a boca, pele, rosto, etc. Aqui fica Michel Roland, ele é francês, enólogo francês. Ele faz consultoria para várias vinícolas, várias mesmo, tá? Chamam ele até de Flying Something, eu vou lembrar agora o nome. Só que ele tem duas vinícolas próprias. Uma aqui em Mendonça, que é em Vale do Uco, onde a gente está, né? E outra na França, em Bordeaux mesmo, onde ele nasceu. Essa aqui é a vinícola Marie-Flor. Gente, não dá, né? Vocês acreditam que tem uma vinícola que se chama Marie-Flor? Muito maravilhoso. E a gente acabou de fazer o tour, foi sensacional. Porque a gente chegou, tinha um grupo só americano. E aí, como a gente fala português, o cara fala, ah, então você atende rapidinho, atende. Aí vem um moço e tal, bom, é o enólogo da casa, que faz os vinhos desde 2002. Gustavo, simpaticíssimo, foi incrível, foi uma sorte. Foi Deus, obrigado Deus, exatamente, fazendo todo esse passeio nosso aqui maravilhoso. Então, vamos visitar com a gente, vou falar um pouquinho de cada vinho. Marie-Flor é uma das etiquetas da Bodega Roland. E é o nome da filha dele, gente, olha que chique. Foi por isso que ele deu o nome. Tem também outros vinhos, tá? Ele faz parte dentro de um terreno que chama Clos de Sete. Que é o seguinte, Michel Roland veio pra Mendonça em 1978 e se apaixonou por aqui. Então, ele falou, quero ter alguma bodega aqui. E aí, ele juntou sete famílias, né? Então, tem, na verdade, quatro vinícolas, mas ele juntou sete famílias pra arredar essas terras. Ficou completamente apaixonado. E toda a produção deles é interna, tá? Eles não compram uva de terceiro, são produções internas. Então, plantaram. E a primeira cosecha, que eles chamam, foi em 2010, aqui na Argentina. Eles fazem os vinhos em barril de madeira francesa, que é usada no máximo três vezes. Gente, foi super encantadora a visita, porque como é uma bodega um pouquinho menor, foi muito pessoal, sabe? Achei muito gostoso passar esse tempo lá. A Chaval Ferrer foi a segunda vinícola que a gente visitou. Uma vinícola super renomada e todo mundo falou pra visitar aqui. Bom, foi fundada por Santiago Acheval e Roberto Cipesto, que é um enolo italiano. Mas, em 2011, o Cipesto vendeu essa parte pra um grupo internacional de bebidas russo, se eu não me engano. Isso mesmo, da vodka Stolichnag, que adquiriu a maior parte da bodega, né? O Acheval, ele ainda tem uma bodega dele também. E ele ainda assina, principalmente, todas as partes de desenvolvimento, enfim, de todos os vinhos dele. Tem a assinatura dele, mas foi vendida uma boa parte da vinícola. A gente visitou a finca, que é meio que a fazenda, que é um charme todo de madeira, todo de tcholinho. E também fomos fazer, na verdade, a degustação na Quimera, que é uma área meio nova, super bonita, bem moderna, que dá pra almoçar também, então dá pra fazer refeições lá, quem quiser. Se você tá passeando pela cidade de Mendoza, tem o El Asadito, que recomendaram pra gente, principalmente no dia que a gente chegou, sabe? Fomos lá almoçar, foi uma delícia, gente. Aquela comida bem, aquele churrasco argentino. Então, muitos legumes, a carne deliciosa, também já tem uma carta de vinhos enorme, então você já pode começar degustando os vinhos. A gente almoçou no dia que a gente chegou, mas pode ser em um dia que você estiver passando pela cidade, ou estiver por ali também. Vale a pena anotar esse nome pra um almoço se você precisar, Rappidex. Chandon, bom, a Chandon, sim, aqui, é uma das filhas da Mourette Chandon, lá da França, né? Na verdade, do grupo, né? Agora faz parte da LBMH. E uma coisa interessante, quando a Chandon decidiu começar a expandir a empresa, a primeira filial foi aqui em Mendoza. As estrelas de sete pontos que você vê nos rótulos por aí, são todas as filiais que existem na Chandon e na França. Achei uma cruzade bem interessante. Aqui na Argentina, é um dos únicos lugares que eles usam o Malbec pra elaborar o rosê deles. Então tem 2% de Malbec e só vende aqui, assim, vende em alguns lugares, mas é especial na Argentina. A gente levou pra experimentar que realmente tem uma degustação um pouco diferente. Uma das coisas que eu adorei aprender aqui no tour é essa parte do método tradicional de champanhe que ela mostrou pra gente. Então é esse método que faz a extração do suco, né? E aí fica esse borbulhando que são os próprios... É a fermentação da própria bebida que eles colocam pra baixo nessas madeiras. Então tem várias maneiras de fazer o método tradicional. Hoje em dia já tem uma maneira até mais moderna também. Mas é aqui nesse champanhe enor, que eles chamam, é que eles finalizam essa fermentação nos tanks. Bom, acabamos de sair daqui, então acho que é legal fazer esse videozinho assim que sai, porque tá fresco, né? Vale a visita tipo checklist, entendeu? E aí falei, ah, vim na Xandão e tal, achei bem comercialzão. A menina que explicou, explicou muito bem. Então foi muito legal, porque deu pra entender toda a parte do processo, como que é feito o processo mais, como é que ela falou? Como é que fala? Crafty, assim, né? Então do estilo de champanhe mesmo, tal. Então aparece escrito método tradicional, geralmente quando é feito assim. Ou o processo mais, já hoje em dia, mais moderno, né? Não é moderno, porque a champanhe também já tá moderno agora, que tem máquinas pra fazer isso. Mas são métodos diferentes. Então ela explicou super bem, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas achei muito comercialzão. Então assim, é um checklist se você quiser fazer, se quiser vir visitar. Enfim, temos o Xandão no Brasil maravilhosa também. Então pode visitar aqui no Brasil se quiser. Gente, Carmelo, parte. A gente foi porque um monte de gente mandou. Mas é assim, é uma vinícola super antiga. É um anólogo bem famoso aqui de Mendonça. Um amor, tava lá, nasceu na Itália, foi na pós-guerra, morou lá. É 19 anos, a filha dele que atendeu a gente. Foi uma bodega muito interessante pra conversar com eles. Ela deu vários truques de como abrir, enfim. Mas os vinhos são bem fortes. Não foram pro nosso paladar. Mas valeu a pena a visita por toda a ideia mágica do local. Pazhai foi onde a gente visitou a fábrica de azeite. Lá tem várias fábricas de azeite. Vale muito a visita, muito legal. Essa que a gente visitou de uma família ucraniana que fundou a empresa em 1920 lá. É bem boutique, bem pequena. Tem a colheita em julho. E a gente conseguiu experimentar vários azeites diferentes maravilhosos. E trouxemos o azeite de litrão pra gente que vale a pena, bem diferenciado. Gente, sabe outra coisa super interessante, muito linda? Aqui na Argentina, os arquitetos, muitos foram viajar lá pra Europa, estudaram, voltaram. Estudaram várias maneiras de planejar cidades. Então, Mendonça foi uma cidade super planejada por um arquiteto que fez a praça lá na República, em Buenos Aires, enfim. E o que eles contaram pra gente, que é muito nítido. Vocês vão ver em todas as imagens de ruas que eu postei, que eu tenho postado, que é muito lindo. Que as ruas, avenidas, etc. foram planejadas. Então, todas as árvores plantadas. Muito parque. Por que tem muito parque aqui? Porque eles tiveram um terremoto e eles têm atividades sísmicas, que eles falam o tempo inteiro. Então, onde você estiver, se não for seguro, você corre por parque, né? Que eles recomendam. Então, você tem muito parque todo ao redor. E o verde na cidade, mesmo na cidade, assim, centrão, assim, tem muito verde, muito parque. As ruas são muito bonitas porque foram planejadas. Bom, conta pra mim aqui embaixo alguma curiosidade extra de você que já veio pra mim, não, só não. Alguma que você adorou ver nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Temos muito mais vídeos de volta por aqui. Tchau. 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 Tchau.